Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cleito Arte E hoje trago pra vocês mais um desenho do Naruto, esse anime que eu curto muito E hoje trago pra vocês o personagem Ridan Eu fiz ele num tamanho pequeno, né? Utilizei marcadores e lápis de cor Espero que gostem, se gostarem deixem nos comentários Qual personagem que vocês mais gostam da Akatsuki aí? Deixem nos comentários o que eu vou trazer aqui logo mais Beleza? Agradecer a todos aí que estão assistindo meus vídeos Um grande abraço a vocês, vou deixar vocês com a Speed, valeu! Tchau! 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 Tchau!